1º Reis, capítulo 6 Salomão edifica o templo No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano quarto do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo contra 10 de fundo. Para a casa fez janelas de fasquias fixas superpostas. Contra a parede da casa, tanto do santuário como do santo dos santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha cinco côvados de largura, o do meio, seis, e o terceiro, sete, porque pela parte de fora da casa, em redor, fizera reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A porta da câmara, do meio do andar térreo, estava ao lado sul da casa, e por caracóis se subia ao segundo, e deste ao terceiro. Assim edificou a casa e a rematou, cobrindo-a com um tabuado de cedro. Os andares que edificou contra a casa toda eram de cinco côvados de altura e os ligou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo, Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. O Santo dos Santos Assim edificou Salomão a casa e a rematou. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro. Desde o sualho da casa até ao teto, cobriu com madeira por dentro e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte, revestiu também os vinte côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o sualho até ao teto, e esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o santo dos santos. Era, pois, o santo lugar do templo de quarenta côvados. O cedro da casa por dentro era lavrado de colossíntidas e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. No mais interior da casa, preparou o santo dos santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Era o santo dos santos de vinte côvados de comprimento, vinte de largura e vinte de altura. Cobriu-o de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro, e fez passar cadeias de ouro por dentro do santo dos santos, que também cobrira de ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa inteiramente, e também todo o altar que estava diante do santo dos santos. Os dois querubins. No santo dos santos, fez dois querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de dez côvados. Cada asa de um querubim era de cinco côvados. Dez côvados havia, pois, de uma a outra extremidade de suas asas. Assim também era de dez côvados o outro querubim. Ambos mediam o mesmo, e eram da mesma forma. A altura de um querubim era de dez côvados, e assim a do outro. Pôs os querubins no mais interior da casa. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede, e a asa do outro tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins. Ornamentação das paredes e das portas. Nas paredes todas, tanto no mais interior da casa como no seu exterior, lavrou ao redor entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também cobriu de ouro o sualho, tanto no mais interior da casa como no seu exterior. Para a entrada do santo dos santos, fez folhas de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formavam uma porta pentagonal. Assim fabricou de madeira de oliveira duas folhas, e lavrou nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. A estas, como as palmeiras e os querubins, cobriu de ouro. Fez para a entrada do santo lugar ombreiras de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas duas folhas eram de madeira de cipreste, e as duas tábuas de cada folha eram dobradiças, e as lavrou de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o átrio interior de três ordens de pedras cortadas, e de uma ordem de vigas de cedro. No ano quarto se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Zive, e no ano undécimo, no mês de Ibu, que é o oitavo, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como deveria ser. Levou Salomão sete anos para edificá-la.